Bom, a engenharia pra mim mecânica sempre foi um som de criança. Sempre abria os brinquedos meus quando era criança e consertava os rolamentos quando quebrava aquelas engrenagens. Aí fui crescendo e vi meu pai mexendo na própria manutenção dos cardeiros e aquilo ali foi um fascínio pra mim. Foi o que mais me levou a seguir essa carreira de hoje. Bom, pra mim engenharia mecânica é evolução mundial, é caminho junto. Porque pra mim engenharia é fundamental hoje em tudo. Desde a locomoção urbana até a infraestrutura completa de indústria mundial. Aqui no Ciências da Vida, a acessibilidade aqui é impecável. Professores sempre muito bem atencionados, sempre dispostos a ensinar todos de forma individual, acompanhando a evolução de cada um individualmente. Venha fazer parte de um novo torno. Venha ser FCB.